E essa irmã? Pastor, eu sou de Teresópolis. Na quarta-feira eu recebi... Teresópolis? Isso. Eu recebi uma notícia. E essa notícia me colocou na cama com uma crise de coluna muito forte. E essa dor de coluna, ela corria no meu ciático. Pastor, eu fui parar no hospital. O enfermeiro errou a minha veia. Eu já estava tomando tramau. É uma espécie de morfina, pastor. Com uma dor terrível. Olha isso aqui, gente. E para a glória e honra do nome de Jesus. Na hora da oração, eu fui completamente curada. Curada? Eu não conseguia fazer assim. Eu não conseguia bater o meu pé. Porque dava choque, pastor. Dava choque, choque. E o peso que eu recebi da notícia é o peso do que eu penso. Eu esmarro a cabeça dessa serpente. Dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Em nome de Jesus. Dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Eu estou todo arrepiado. Ei, escute. Dentro da minha casa. O que a morfina não faz, o poder de Deus faz. Glória.